Supernova, Godzilla, One Piece Pirate Warriors 3, entrevistas exclusivas. O Bandai Nam Conal já está começando. E aí galera, eu sou a Margie e tenho novidades fresquinhas diretamente da E3 pra vocês. Já ouviu falar do Supernova, o multiplayer online Battle Arena gratuito da Bandai Nam Conal? Se você curte o gênero MOBA e está procurando por algo novo, se liga então nessa entrevista com o produtor Jason Schaeffer. O que é Supernova? Supernova é uma nova entrada no espaço MOBA. Para aqueles que não se conhecem, MOBA significa Multiplayer Online Battle Arena. Então é um jogo muito competitivo de esportes, realmente. O que os jogadores vão contra os outros e competem para pegar um mapa e destruir a base dos inimigos, essencialmente. Supernova é muito único no espaço, em que nós temos um tema sci-fi que nenhum dos outros MOBAs que nós conhecemos têm feito. E nós também estamos tentando voltar a partir do que começou a MOBA, que era real-time estratégia de jogos. Então, em Supernova, nós tínhamos muito mais real-time estratégia de jogos, em termos de gestão do seu armário, o tipo de unidades que estão dentro, e como eles ficam upgradeados. Por que a decisão de sci-fi instead de fantasy? Uma das razões é ser única. Muitos dos MOBAs são muito fantásticos, e então, às vezes, é difícil dizer a diferença entre um outro ou outro, ou para qualquer um deles ser muito memorável. Então, nós tivemos uma oportunidade para que isso seja um elemento único do jogo. E também, isso também apoia essa prioridade real-time estratégia de prioridade. Muitos dos melhores jogos de real-time estratégia eram sci-fi themed. Could you tell us a little bit about the overall gameplay in the units? Yeah, absolutely. So, very similar to other MOBAs, you have a main character that you're in control of. We call it a commander. And, basically, the main goal is you start at your home base. There's usually several, what they call lanes, that are on the map. And, your job is to take your army along with you and push down one of the lanes, destroying guard towers along the way, until you get to the enemy's base. And, the main objective is to destroy the enemy's base. Muito bom! Então, aproveita para visitar o site oficial do Supernova e se inscrever para poder participar da fase de testes antes do jogo ficar pronto. Olha só o que eu tenho comigo! O famoso monstro gigante de Tóquio está chegando para o Playstation 3 e o Playstation 4 para destruir tudo! E, para deixar os fãs ainda mais empolgados, nós entrevistamos o produtor Shunsuke Fujita, que nos contou um pouquinho mais sobre o game. So, could you tell us what kind of game is this? So, could you tell us what kind of game is this? So, could you tell us what kind of game is this game? I mean,いわゆる Story Modeという Distraction Modeと呼んでるんですけれども Storyを追っていくモード あとは怪獣たちを 新しい怪獣をゲットしたり Power-upさせていく Evolution Mode 勝ち抜き戦をやる King of Monsters Mode あとは今回からPS4から増えた オンライン対戦のVSモード あとはお楽しみとして Os animais são feitos para os animais de vocês e os animais têm de ver. Os animais têm de jogar para vocês como um jogo para os animais. A PS4 tem mais de features que sejam mais de 3 casas batalhas. A PS4 tem de 3 casas batalhas. A Godzilla é um jogo para fazer um jogo de três casas, mas eu vou colocar o jogo para ele que tem de jogar para vocês. A gente pode ser capaz de combinar os 3 casas. Godzilla estará disponível com dublagem em japonês e inglês e com legendas em português. Piratas de plantão, peguem seus chapéus de palha porque agora é hora de One Piece Pirate Warriors 3. E nós conversamos com o gerente de marcas, Denis Lee, que nos deu mais detalhes sobre as melhorias no game e o modo Dreamlog. Dá só uma olhada. O que são as melhorias dos jogos anteriormente? Há muitas melhorias para os jogos geralmente. Primeiro, é o primeiro instalador que vem no Playstation 4 e no Steam. Então, claro, os gráficos parecem muito melhor do que antes. Ele tem um estilo muito legal, mas, ao mesmo tempo, tem muitas líneas de marcas, que tem um estilo de manga, que é quase que você está gravando um filme. Então, ele parece incrível em motion. O jogo foi melhorado por ter a Kizuna Rush, que, basicamente, permite, a short descrição é que você e o personagem que você está jogando com um grupo que você está jogando em quatro diferentes partners para te ajudar a fazer uma grande, longa batch de ataques. Então, isso é algo que você realmente não podia fazer com os jogos anteriormente. Um, também, uma coisa muito boa sobre Pirate Warriors 3 é que isso segue a história do Luffy, desde o começo da série, até o fim do Dressrosa. Então, no momento, você não tem que jogar os jogos anteriormente. Você ainda vai ter que experimentar a história do começo, até o fim do começo do jogo. Como funciona o Modo de Dreamlog? O Modo de Dreamlog é um modo diferente no jogo. Então, é diferente do que a história normal do jogo. Então, a história realmente acompanha, basicamente, a história principal. E, você sabe, isso acompanha essa história, para a maioria das coisas que você consegue jogar. Mas o Dressrosa é um modo diferente, onde você pode explorar diferentes routes no seu ship, e aí você combina diferentes inimigos, e aí você unlock muitas coisas diferentes. Então, isso não é uma coisa específica para a história de One Piece, mas você ainda tem que experimentar um monte de conteúdo diferente, e você tem que interagir com muitas coisas no mundo de One Piece. Calma, galera! Falta pouco para One Piece Pirate Warriors 3 sair. Aliás, sabe o que você pode fazer enquanto isso? Participar do desafio Cosplay J-Stars Victory vs Plus no Anime Friends. O desafio será criar uma versão da capa de J-Stars Victory vs Plus com cosplayers, substituindo as ilustrações originais da capa do jogo. Todos que participarem no estande da Bandai Namco no Anime Friends durante os dias 11, 12, 18 e 19 de julho receberão um brinde especial, e poderão fazer o download de suas fotos. Os 38 cosplayers escolhidos receberão um livro exclusivo de J-Stars Victory vs Plus, recheado de informações sobre o jogo. Uma assinatura premium de 90 dias de Crunchyroll, e aparecerão nas páginas de redes sociais da Bandai Namco ao redor do mundo. E tem mais! Se o desafio for concluído, os 38 cosplayers escolhidos ganharão uma cópia do jogo. Para saber mais, é só acessar nossa página no Facebook. Mas corre, porque o desafio acaba logo! E aí, gostaram das novidades? Então comentem quais games vocês mais querem jogar e quais querem ver no nosso próximo programa. E claro, siga as nossas páginas no Facebook, Twitter e Instagram. Até a próxima! Tchau!